Galera Vasqueana aqui, fala aqui o João, mano, porque... Mais um vídeo pra vocês Começo triste porque, gente, aconteceu uma coisa muito trágica ontem Não sei se vocês conhecem, eu coloquei até na aba de comunidade, assim, no coração Tá pura crítica, três dias de luto, porque, gente Se não tenho palavras, foi um cara, foi um homem, foi um grande guerreiro Passou dois anos e meio e o cara veio a falecer ontem O jornalista, o comentarista, o narrador, Rafael Renzel Ontem, numa partida de futebol, ele acabou tendo um infarto em campo E acabou morrendo, fica aqui, meus sentimentos pela família dele Que possa dar certo e que Deus possa abençoar a família do Rafael Renzel E tenho certeza que ele está em um dos melhores lugares do mundo Que está lá no Celso, né, que é onde está o Papai do Céu E grudas, né, jogadores, ganinho Tenho certeza que ele está muito feliz lá Em um dos melhores lugares do mundo Que Deus possa abençoar a família dele E... valeu Vamos entrar aí pro vídeo Agora que o vídeo aqui, gente Né, que o bagulho é o seguinte Jornalistas revelam o time de decoração de Alexandre do Pato Especulado em diversos clubes brasileiros Gente, né, Alexandre do Pato, grande figura do futebol Né, ele, mano, vocês querem uma surpresa inédita Em qual clube o Alexandre do Pato torcia Ele foi especulado pelo Flamengo, Palmeiras Santos, São Paulo E entre outros clubes Jogou pelo Corinthians Internacional, São Paulo E pode ficar votando para o futebol brasileiro E sabe qual clube que ele jogava Que ele torcia quando era pequeno? Segundo jornalistas Eugênio Neal e João Guilherme Dois canais da Fox Sports O centroavante torcia para o Vasco da Gama Quando criança Vale lembrar que quando jogava no Milan O Atlético assistiu uma partida Gão com o Rimbotinho em São Januário Fato esse que pegou todo mundo de surpresa Tendo em vista que ele nunca teve nenhuma passagem pelo clube Verdade, Alexandre do Pato nunca jogou pelo Vasco Mas, mano, a torcida quer o cara no Vasco Mas é muito difícil, né Ele vir para o Vasco é muito difícil mesmo Então, gente, assim O Alexandre do Pato torcia para o Vasco Quando era pequeno Né, então aí eu mostrando para vocês Como que o Vasco é gigante, mano Alexandre do Pato, Alexandre do Pato Né, mano, se ele Se ele fosse, né, aquele grande jogador, né Se ele poderia melhorar mais o seu rendimento Se ele vocaria, se ele Aquele grande Alexandre do Pato Né, do Internacional Que voou para caraca, mano Ele nos carinha como nos carinha hoje Nos carinha em grandes clubes Como o Real Magri Um Barcelona, entre os clubes Mas ele caiu de rendimento Né, foi para o São Paulo Se deu mal lá Foi para o Tijan Se deu mal lá Foi, acho que foi para o Besíquica Se deu mal lá Se enrugou o mundo E não conseguiu melhorar o seu futebol O Milan Não conseguiu, né, fazer um bom futebol lá Né, o único clube assim que ele disponceu Foi Internacional E pronto Os outros clubes Foi tudo fracasso Né, após que eu acho que não deram certo Mas ele caberia assim Em um clube, né Razoável como o Vasco Então o Boca Fogo da Vida Caberia muito bem Nesse time Indo aqui por uma outra notícia É o seguinte Você lembra, né Que o Vasco vai enfrentar o Atlético Paranaense Né, lá na Arenada da Baixada E o que acontece, gente O que acontece O Vasco não iria ter a Globo Né, transmitir o jogo Né, acho que vai ser no dia 10 Se eu não me engano Né, então agora O que aconteceu O Atlético Paranaense acertou com a Globo Possibilitando a transmissão Da estreia de Vasco No brasileiro pela TV Pela TV Então assim O jogo de Vasco E Atlético Paranaense Deve passar na Globo merda Pessoal Então assim Quem vai ver lá Quem vai ver o jogo Provavelmente vai passar na Globo merda Na Globo lixo Só vocês ir lá Né Que vocês vão ver lá Mas Não ia passar Mas o Atlético aí acertou Aí com a Globo merda E agora Vai passar na Globo merda Globo merda Globo merda E daqui agora Aqui pra uma outra notícia Barcelona O Atlético Paranaense Negociando para O Atlético Paranaense Gente Vou ser sincero Esse Riquelme não pode sair do Vasco Por quê? Laterais esquerdo Mas não tem direito Danilo Barcelos É uma peça fundamental Mas não sabe se vai ficar no que vem Não Se lesiona Mas vamos colocar em Riquelme Que horrível Ramon É bom jogador Mas se lesiona Riquelme Riquelme tem que ser o substituto Do Danilo Barcelos E pronto Só cara Mas não Ele quer insistir Henrique Quem é Henrique Mano Manda o Henrique Para o Criciúma Para o Joinville Vai para o Havaí Vai para o Figueirense Vai jogando esses clubes Pô Vixe a camisa do Vasco Não dá mais não Irmão Não dá mais não Já passou Que o Cigão não aguenta mais Henrique Avenida Avenida Henrique Não dá mais Torceda não aguenta mais O Henrique Então assim O Riquelme Escaria negociando mesmo Com o Barcelona O Barcelona quer o jogador O Barcelona Tá doidinho por ele E que cara Que essa negociação Eu fui Que eu não quero que ele vá embora Porque ele é um jogador Muito bom Um jogador que vai jogar Bastante o Vasco Um jogador Que vai ser jogador De seleção brasileira Vai ser o anterior esquerdo Imediato Na seleção Pode ter certeza Em 2022 Quando tem a Copa do Mundo Então assim gente Nenhum pode sair Um jogador importante Um jogador Que tem futuro ainda no Vasco Tem só 17 anos Muito novo Ainda para sair do Vascão Então se eu for Seu Alexandre Campeão Que quer vender o jogador Vende o Iago Pikachu Vende o Angri Vende o Gabriel Félix Pô Vende ele por 10 milhões 2 milhões Pô Vende por um preço Um preço baixo O Gabriel Félix Mas não precisa também vender Pô Ikelme Calimagno João Pedro O Matheus O Lucas Santos O Marrone Pô Também não dá né gente Pô PSH Casa Pô Bruno Gomes Não pode gente Jogadores importantes Jogadores aí cara Esse ano Né O time do Vasco Foi sensacional Cara Um dos melhores clubes Na Copinha Foi o time do Vasco Não dava cara Cara ninguém pegou o time do Vasco Mano Eles O São Paulo O São Paulo teve aquela sorte do mundo Que o Thiago Reis perdeu o gol na cara O Lucas Santos perdeu o gol na cara E também cara Porque tava chovendo Primeiramente Né A parte pro Vasco Na torcida era pequena Né E o primeiro gol do São Paulo Foi roubado Bateu na mão do jogador Então assim gente Né Pra você ver como que é o futebol Mas Vamos esquecer Isso daí Já tem mais de um mês disso Né Que o Vasco perdeu Mas Um moleque foi lá Passou um mês Um moleque foi o que? Campeão com o Vasco Então ó São Paulo ó Bame Fica calado Seus merda Aí aqui agora Que eu por uma outra notícia gente Mas bagulho sério né Que você sabia Ontem mesmo falei pra vocês Que nós ia Mas ia saber Se ia ter novas eleições ou não Mas a notícia É ruim É ruim E olha a notícia Por Unanimidade Unanimidade A T TJ RJ Negou O pedido da anulação Das eleições do Vasco da Gama Com a decisão Alexandre Campelo E com os Emporçados Seguem no cargo Até o final Go Criênio Em 2020 Então Não vai ter novas eleições Só no final de 2020 Quem queria novas eleições Né Quem pensava que Poderia ter Não vai ter gente Então Alexandre Campelo Fica até o final De 2020 No clube de regatas Vasco da Gama Novas eleições Muito difícil Ter Novas eleições Agora Só no final De 2020 No começo De 2021 Nós vamos saber Quem vai ser o novo Presidente do Vasco Ou vai permanecer o Campelo Ou o Osório Ou o Bronte Ou então Outro candidato Então se você for o vídeo Deixa o seu like Compartilha Ativa Naquele pique Lucas Santos Deve ser relacionado Provavelmente Para o jogo De amanhã Então se você for o vídeo Deixa o meu like Meca de like De hoje É de Guzacos de like Valeu Então valeu Que ele pica Que ele pique Valeu Vasco Tchau 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 Tchau